A primeira pergunta é sobre a arbitragem. O que achas? A arbitragem foi complicada, foi complicada. Tentar tirar daqui o mais positivo foi ganhar num campo difícil contra um adversário bastante forte. Acho que falar da arbitragem não vai mudar muita coisa. Acho que hoje foi um jogo em que foram cometidos muitos erros por parte da arbitragem. A única coisa que eu realmente posso dizer é que eles têm que melhorar e, se melhorarem, acho que é bom para o futebol russo em geral. E você viste este episódio com a expulsão do Éder? O que aconteceu? Penso que é uma jogada perigosa. Ele levanta o pé, onde o Becão mete a cabeça. Mas eu não acho que seja realmente para o segundo amarelo. O Becão fez dez faltas e levou um amarelo no minuto 85 ao minuto 90. Ou seja, eu acho que não houve coerência durante o jogo inteiro, mas, como eu disse antes, eles têm que fazer uma revisão. Nós temos que melhorar também, nós jogadores, mas acho que a arbitragem aqui também tem que melhorar e só vai ajudar o futebol russo. O que acontece no episódio entre você e Nabobkin quando você fica assim? Não é algo que acontece em vários jogos na área social. Houve um desacordo entre eu e ele, mas acho que, tirando esses dois ou três minutos, voltou tudo ao normal, que era jogar futebol com aquilo que interessa. Falaste russo com Nabobkin? Não, não consigo falar russo quando estou zangado. É difícil. E depois, o árbitro pediu alguma coisa? Você ajudou? Simplesmente pediu calma e que se voltasse a acontecer, que nos ia mandar os dois para o balneário. E o árbitro fala na língua inglesa? Não, falou em russo. Eu consegui perceber o que ele queria dizer. Eu só gostava que tivesse o mesmo tipo de critério contra toda a gente. Mas volto a repetir, acho que também tem que meter a mão na consciência e saber que tem que melhorar bastante, porque um jogo entre duas equipas do nosso nível e não ter um hábito a um nível apropriado é prejudicial para toda a gente. Tenho que perguntar, existem algumas novidades com o seu contrato? Não, de momento a única novidade que eu tenho é, não é novidade, é continuar a trabalhar. Eu fui muito claro, já quando falei com a Júlia na altura, há cerca de três semanas, que eu não vou voltar a falar sobre isso. A minha posição aqui é jogar até o meu contrato terminar. Pode ser que em janeiro não esteja aqui, mas enquanto estiver aqui vou fazer uma melhor para poder ajudar o clube. E conseguimos atingir uma melhor posição no campeonato e conseguimos também ter uma melhor para a formação nesses campeões. O locomotivo ficou sem ponta de lance para o próximo jogo, então o que fazer? De momento espero que, sei que o Smolov tenha uma recuperação mais longa, esperemos poder contar com o Farfan quando voltamos à seleção. Mas isso vai ser algo, vamos ter que pensar na altura de momento. Acho que é importante quem não está bem descanse e quando chegar a altura para chegar com o Toros Toff em casa, certamente o treinador já terá. Aplausos